Olá galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, né pessoal? Terminei de gravar aquele do Druid, já vou gravar esse, mas esse é no outro dia, né? Vocês estão me vendo praticamente o mesmo modelo de vídeo aí, né? Com a camisa e tudo mais. Mas já estou com o comentário de vocês aqui sobre o último vídeo do Votna Xamã, né? Que a Marina, ela é um xamã. E eu vou ler os comentários aqui, mais ou menos, alguns comentários, né? Não vou ler todos, porque tem muitos, tá? Então vamos lá, Dan, você sabe alguém que faz shield no OSP, no WS, profissão de coisa, né? Não sei, mano, não vou poder te ajudar. Eu estou com problema, jogo com DK nível 13. O meu DK é muita bag e incomoda, não consigo ganhar moedas milagrosas de graça. E agora, o que eu faço? Bom, mano, você pode tentar upar assim, né? De uma maneira mais difícil, infelizmente é isso, não tem o que você fazer. Ou você pode tentar comprar moedas milagrosas, tanto quanto boleto ou quanto cartão de crédito, tá? Se você não está conseguindo ganhar as moedas milagrosas grátis, infelizmente é isso que tem que ser, mano. Não tem muito o que fazer, não, né? Um salve para o Rockstone, quem falou foi o Let's Go, amém, né? E aí de cima foi o Diavante. Ah, Dan, por que convite no Discord está inválido? Talvez seja porque faz muito tempo que eu não entro no Discord e o convite está inválido. Quando eu voltar, eu vou reativar o Discord. Quando eu não estou lá no Discord, não tem ninguém, né? Ainda agora que eu entrei, não tem ninguém lá. Tá bom, World Wars Fair? Olá, sou seu fã, sou seu inscrito iniciante, faz um canal, queria uma dica sobre começar um canal. Também, meu canal será sobre o jogo, se você poder me dar umas dicas. Agradeço muito, obrigado pela atenção. YouTube quanto xamã, né? Já entra lá, galera, já se inscreve, ele vai fazer vídeos de Watchping Online, né? O conselho que eu dou para você, mano, é gravar, ir gravando e gravando. Vai postando vídeos toda semana, de dois, três vídeos toda semana. E aí você vai aprimorando e vai ganhando seus inscritos, né? É assim que o YouTube trabalha hoje. Você vai postando os vídeos e você vai conseguindo muito, né? Aqui o Zé Gotinha falou 17, eu não sei porquê. Ah, o Bolsonaro, né? Bolsonaro 17. Galera, se inscreve no meu canal, Alan Craft. Se inscreve no canal do Alan Craft. Rei do bloco, Bolsonaro 2018. Estamos juntos, escreveu, né? Thumb da descrição tá polica. Eu botei errado a polica, né? Agora não vou consertar, não. Vou deixar assim. Dan, o que você acha da nova TT do Osped? Eu achei bacana a nova atualização, né? Já que agora quase todo mundo vai conseguir os seus itens de grandeza, né? De uma maneira mais difícil, mas vai. Ficar mais interessante você fazer arena, né? Até se você ficar farmando ali com o seu parceiro que vai ganhar primeiro lugar, você também vai ganhar pontos. E um dia você também vai ser o teu set de grandeza e o jogo vai ficar mais equilibrado na arena, né? Eu achei bacana essa nova atualização. As novas skins também achei bacana, né? Os nefes têm os seus bons e os seus ruins, né? Não dá pra dizer que foi bom e não dá pra dizer também que foi ruim. Dependendo da classe que a gente joga, né? Então, o que você acha? Mais um inscrito, Icaro, 1983, valeu, né? Quem perguntou se o jogo foi bom foi o Cleomar. Fernando Bolsonaro, Dan, você pode continuar a série com o Xamã? Terminei no mapa 2, não sei o que fazer. Eu vou fazer lá, né? A série do mapa 2. Só que, mano, eu só vou voltar quando eu tiver normal, né? Porque eu tenho que editar, eu tenho que ler a historinha, eu tenho que interagir bacana lá, né? Se você quiser, posso citar algumas frases racistas, homofóbicas do Bolsonaro e tudo mais, não sei o que. Incluir links, vídeos falando que você... É, isso aí, mano. É assim que faz a parte da política, né? A gente tem que se informar pra ver em quem nós vamos votar direito, né? Como tem muitos vídeos aí do Bolsonaro, a gente tem que ver com calma isso daí, sim. Tá bom? Aceitar a troca de goods, vender itens de alguém... Ah, tá! Ah, é... Nós não vamos ac... Foi ele que comentou? Aqui o Alex Lima. No caso, não pode vender item no marketing. Só pode vender item no trade, né? Como antigamente não tinha o marketing, então nós vamos vender item no trade, né? Tô botando essa regra agora. Você deixa no comentário se isso vai valer ou não. Alguém entrou no Discord. Alô? Tem alguém aí? Saiu. Foi tu que entrou no Discord, amor? Fala a verdade. Alguém entrou no Discord e saiu. Vamos lá. Continua com o vídeo. Ah, os vídeos estão muito grandes, né? É, mano. Então, felizmente, você tem que procurar outro canal, né? Porque aqui o vídeo de RPG é grande mesmo. Bolsonaro. Bolsonaro 2018. Júnior Costa. O Mike... O Trauser. Não sabe nada de ninguém. Dan Rock, o Senado, ele pode provar leis normais e alterar a Constituição. É os que os senadores fazem, né? Deputado Federal e Senador são quase a mesma coisa. Eles trabalham, roubam, né? Ele botou entre parênteses. Modificam as leis fazendo julgamentos em Pechemen... Não sei que palavra é essa aqui. Por exemplo, a diferença de deputado representa a população e o senador unidades federais. Bem explicadinho aqui o Alonso Neto falou, né? É isso aí, mano. Força Bolsonaro, Bolsonaro... Tem mais Bolsonaro do que outros, né? A galera da internet sempre vai mais com Bolsonaro, né? Sei muito fake news sobre o Bolsonaro e a mídia gosta de atacar coisas polêmicas e se precisar que vai, não sei o que, fake news falando dele por aí. É isso aí, né? Também existe isso, infelizmente. Qual é o meu Discord? Tá na capa do canal. Já entregaram a presidência na mão do Bolsonaro depois dessa facada. Alan Game. Alok, né? O Alok que falou. Fale Alok. Salve pro Trepsad. Tô escrito na tab errado. Tá, Luiz Gustavo. Valeu, Luiz. É isso aí, mano. Sempre me ajuda aí. Só que agora, como tá na correria, não dá de eu ajeitar. Mas valeu, tá? O meu voto é do Bolsonaro. Paulo Sérgio. Bom, acabei aqui lendo todos os comentários aqui, né? Interessante eu interagir com vocês nessa parte aqui, né? O vídeo já começou. Já tá com quanto tempo aqui? Vamos ver se tá com quanto tempo. Seis minutos, né? Então eu vou marcar aqui, galera. Quinze minutos, né? Nós vamos jogar quinze minutos pro vídeo não ficar muito grande. Deixa eu abrir aqui o meu cronômetro e vamos iniciar aqui. Já que eu não posso ver. Onde é que eu parei? Ó, tá tocando a musiquinha. Vamos entrar aqui. Até que enfim logou. Temos um amigo. Vai, rec. Sim. Sim. Eu tô nível quatro, ele tá nível nove. Ah, então não dá de nós colaborar, meu amigo. Tem que subir aqui, né, galera? Opa, 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 opa. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Vamos sair aqui. Tá errado. Vamos aqui. Calma, gente. Deixa eu organizar aqui que tá tudo errado aqui. Não podemos usar essas habilidades. É contra a lei, contra as regras. Aqui é... RPG raiz, mano. Aqui. Tem que ir upando pra você pegar, né? Chat diário. É do jogo. É normal. Vem pra nós. Então nós vamos escolher sim. Se aí vinha uma porção... Não, não. Nós não podemos usar porção, né? Então tá. Pet também não. Vem porção. Vamos jogar fora a porção. Nos jogos normais de RPG antigo, tinha porção, né? Só que usar a porção em combate é meio fora da lógica, né? Não sei. No caso, poderia usar as de refeições, né? Que a refeição é fora de combate. Tá gravando? Sim, sim. Tô gravando. Sim. Apenas Live 6 pra baixo, mano. É... Salve aqui pra... Orishime. Salve pro Orishime. Tá. Agora tá certo. Agora tá certo. Vamos lá. Vamos aqui. Agora eu tenho cura. Só lamento, mano. Não morro mais. Vamos ver se isso é verdade. Eu tenho que... Altar de sangue. Acho que eu tenho que pegar isso aqui, né? Vamos ver aqui. Não, pra que que eu vou matar essa cobra? Preciso matar ela. É vazão, desgraça. Agora eu tenho cura. Chupa, Orishime. Dois minutos aqui. Peguei. Vamos lá. Garrafa. Oxi. Enchei a garrafa com sangue. Tampar as rachaduras do altar com lama. Eu tenho as garrafas e as coisas? Deixa eu ver aqui. Lama. Vamos fazer com a lama aqui, né? É o que eu tenho. Beleza. Foi tampado. E a quest... Hum... E aqui? O que que é? E aqui? Asas de mocego. Vamos sair daqui. Oh... Vamos voltar pra cá. Galera, deixa eu só conferir. Está tudo ok aqui? Porque, às vezes... Como eu não estou monitorando, eu estou sem dois monitor, né? Então, vamos... Está tudo ok. Beleza. Vamos lá. Walter! Walter! Será que eu pego logo essas asas de mocegos? Vamos falar com o Walter aqui. Beleza. Vamos pegar logo a asa de mocego. Atacandozinho aqui devagarzinho mesmo. Só na manha. Respondendo o comentário da galera. Oi, Dan. Tudo bom? Sim, tudo bom. Meu canal. Thiago Wander. Meu canal. Estamos juntos. Segue o canal do cara lá, galera. Deixa o link na descrição aí, ó. O Ori Shime. Eu vou aprovar lá o teu... Pra galera te seguir lá. Vamos lá. Vamos lá. Já peguei uma asa de mocego, né? Peguei uma asa de mocego. Um de ouro. Asa de mocego. Vamos lá. Voltei a jogar o Asper vendo seus vídeos. Olha aí que maneiro, hein? É isso aí, mano. Vamos lá. O Hulk tá top aí. Beleza. Aqui. Completei, né? Eu não tô na Steam. Não dá pra adiante acessar o mapa aqui. Então, vamos lá. Uma corinha aqui de leve. Como é, rapaz? Frederico. A webcam tá na frente, né? Vamos subir aqui. Aí, ó. Frederico. A webcam tá na frente, mas vamos lá. Por isso que eu não gosto, gente. De jogar com a tela cheia. Por causa disso. Porque a webcam vai ficar na frente de alguma coisa, né? Tem que pegar cinco armadilhas. Muito top você contando a história do jogo. Pois é, né? Só que agora, no momento, não tá dando pra fazer. Oi aí pro Sar. Morreu. Um oi pro Sar. Morreu. Quatro. Oi! Peraí. Ah, isso aqui é um atalho, galera. Olha que maneiro. Não tinha isso aqui antes, não, doido. Olha só. Não tinha, doido. Não tinha isso aqui. Sério. Tá mais de perto agora, né? O cara varar por aqui. Legal. Não tinha esse atalho, não, antes. Não tinha essa estradinha aqui, ó. Mas de nós upar mais rápido, né? Vamos lá. Beleza. Já entrego nele aqui a quest, né? Galera, olha o elmo, né? Como eu falei, como aqui o set de tecido dá menos defesa e também dá aqui, né? Eu posso, o Pinar, pegar o elmo de tanque, né? Que ele vai dar mais defesa e vai ser só o filé. Beleza. Agora ele vai me dar duas quests, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos equipar o nosso elmo. Cadê o elmo? Ah, vai vendo, moleque. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu não tenho defesa, né? Essa cerveja aqui serve pra me usar. Beleza. É, no caso, como eu peguei o pet aqui das quests, né, galera? Que eles dão, o jogo dá. Esses pets aqui eu posso usar, né? Agora eu não posso comprar o pet ou receber o pet de alguém e usar. O que vocês acham? Esse daqui eu posso usar? Tipo, eu vou fazer um boss, né? Lá no final eu uso a gatinha pra me ajudar a fazer todos os boys. Ou os mini boys. Beleza? Vamos aqui pegar o javali. Deixa no comentário sobre os pets que eu tô usando aqui agora. Tá? A cerveja também. Ah, não é preciso que eu tenha o cura, né? Eu vou deixá-la aqui. Só pra me saber quantas eu tenho. Eu tenho que matar esse javali. É, rastro deixado por um urso ferido. Vamos matar esse javali aqui. Pra ver. Ai, javali. Morre. Não deu nada. Ah, tá aqui o javali. Ei, não rouba meu frag não, filha da mãe. Filha da mãe não rouba. O cara vai roubar meu frag, mano. Não acredito nisso. Ah, ele roubou meu frag, eu acho. Que lazarento. Vamos lá. Vamos matar esse aqui agora. Beleza. Javali. Ferido. O javali que atacou o urso. Só um. Olha o Hagedai. Coração do javali. Só um. Só um. Só um. Dá uma olhada no mapa aqui. Ok. Vamos falar aqui com o cara aqui. O que é isso que tá entrando? Será que alguém tá entrando no Discord aí? Alô? Tem alguém aí? Deixa eu ver aqui, gente. Se é no Discord. É, no Discord. É o Léo. Mas ele não é. Ele é membro. Tá escutando aí, né, safado? Tô te vendo. Opa. E aí, mano? Como é que vai indo as coisas? E você? Da hora. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que entrar na caverna. Acho que eu tenho que matar as cobrinhas. Não. Não, tô não. Tô jogando mesmo aqui. Tô gravando o vídeo. Qual temporada? Não, tô jogando com charme. Ah, o desafio. É, tem que pegar aqui... Não sei o que tem que fazer aqui, velho. Ah, eu acho que é essa agosmazinha. E andei. Espera aí. Toma. Deixa eu ver se é essa cobrinha aqui. Ela só tá me dando o ovo. Acho que é a lesma imunda. Deveria ver logo a quest, né? Prático de sangue da lesma adquirida. É isso mesmo. Vamos lá. Aê. Morre. Morreu. E peguei. São quatro, galera. Pegando aqui. Estamos já com dez minutos. Eita, Josh. Veio dois agora. Morre logo isso daí. Meu Deus. Olha o desafio aumentando, galera. Morre, bicho. Locadora. Chegou aqui a locadora. Ah. Tem que dar a vazão, senão eu vou morrer. Recuperar a minha mana. E o daqui me viu agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Não dá esquiva. Aí, beleza. Completou a quest, né? Só recuperar um pouquinho meu HP que eu saio daqui. Passar ali. Me vê, cobra. Ah, ela me viu, socorro. Alguém me ajuda. Bugou aqui o áudio. Deixa eu abrir de novo aqui. Aí, agora. Vamos ver aqui o mapa. Tem que entregar a quest pra ali. Tem que ir pra ali, né? Vamos entregar aquela ali. Enquanto isso, o HP tá subindo. Ixi, tem uma galera aqui, olha. O Kratos tá aqui. Preitão. Bule Black. Os caras vêm pra cá fazer arena, mano. Bora, X1. Duas quests pro Hangar. H. Foi uma. Foi outra. De novo. Ó, o cara querendo fugir. Não deixa ele fugir pro portal, não. Mata esse danado. Sérgio. Mata o Sérgio. Deu nada. Ah, tem que esperar o cara voltar aí, é. Esperar ele, então. Será que tem que esperar, galera? Nem sei. Tem. Então... Tem. 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 Demora, mano. O cara voltar. Qual é a quest? Eu sei lá. Aí, voltou. Beleza. Aí, donou. Dá um cor. Já tô longe demais do nível 6 ainda pra me ganhar meu cachorrinho. Vamos subir aqui. Falar aqui com o encarregado. Porta da taberna. Será que eu tenho que ir aqui? Porta da taberna. Porta da taberna. Eu tô querendo entrar já. Katia. Você tem uma... Tentar falar com ele de novo, né? Beleza. E agora? Ah, tô pegando a chave. Agora sim. Vamos entrar na taberna. O quarto é bonitinho, né? Queria ter esse quarto pra mim aqui. Mentira. Mesa de livros. Tem uma torre ali, ó. Tem algum easter egg aqui. Vamos sair aqui do quarto. Já donou tudo. Vem aqui. Poxa, tem que falar com o cavalo. Eclipse negro. Vixe. Vixe, me teletransportou. Não sei pra onde. Ah, vem pra cá, né? Vamos voltar pra cá. Pra nós encerrar o vídeo. Ah, tô passando aqui do lado da... T2, T3, sei lá qual é essa daqui. Ah... Cruzilhada. De novo o coelho. Vai me mandar pra outro lugar, né? Vamos lá. Hum... Objeto brilhante. A moeda. A moeda tá no meio do cocô. Vamos entregar essas duas quests aqui. Olha, Elite King aqui, ó. Elite King do... World of Warcraft. Vamos entregar essas duas quests. E... Esse aqui vai dar mais quest pra mim, se eu não tô enganado. Ó, deu mais uma. Agora só pra me ir lá naquela cidade lá, né? Então, pessoal, é isso aí. Nós vamos encerrar o vídeo aqui, né? Porque já tá com quanto tempo aqui, ó? Já tá com... Deixa eu ver... Já tá com 25 minutos, né, pessoal? Então, é... Eu já vou começar o próximo vídeo já gravando, né? Aqui eu vou gravar alguns vídeos hoje, porque eu tô com um tempinho. Então dá hora de eu gravar alguns vídeos. E aí, então, é provável que no próximo vídeo eu não vou tá lendo os comentários de vocês. Mas assim que eu for regravar de novo, depois de vocês terem comentário, esse comentário no outro, eu vou ler também, pessoal. Vou ler aqui, interagir um pouquinho. Pra série não ficar muito monota, né? Não ficar muito coisa. E eu não interagir com vocês aqui. Mas é claro que eu vou dar aqui um PM na galera que der os PMs. E vou mandar um salve, né? Um salve pro Croins. Salve pro Croins. Nível 20 aí o bichão farmando no mapa 2 já. Né, pessoal? Então é isso aí. Até mais. Aquele forte abraço, pessoal. Fique com Deus. E falou, galera. Fui. Eu tenho que dar o fui aqui. Eu erro toda vez. Eu tenho que parar a gravação. Fui.